Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui dentro do nosso viveiro e eu peço a você que está nos visitando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilha os nossos vídeos e ajuda o nosso canal a crescer. E você que é inscrito, eu quero agradecer por cada um dos inscritos que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado, que Deus abençoe a tua vida. Pessoal, vou mostrar para vocês algo aqui no nosso viveiro, hoje aumentando a criação aqui, então eu acredito que vocês vão gostar e eu peço já a você que conhece, que tem aí a prática, que tem um manejo, então eu peço a você que deixe aí nos comentários, nos ajude a estar melhorando aqui a nossa criação. Então, pessoal, nosso viveiro aqui, o pé de mamão aqui, o pé de Maria Molo, o pé de mamão pessoal, já passou aqui, ó, do puleiro, né? Graças a Deus o pé de mamão aqui pegou bem, né? Eu estou ansioso para ver ele botando aqui, né? Para ver como é que vai ser aqui a reação dos pássaros quando tiver fruta aqui. Tá bom, pessoal? Vou estar virando aqui o vídeo e mostrando para vocês, né? Os nossos passos e os passos que a gente vai aumentar aqui na nossa criação. Tá bom, pessoal? Valeu, acompanha aí. É isso aí, pessoal. Pessoal, e a novidade aqui, onde é que a gente vai estar aumentando a nossa criação, pessoal, um canaro, né? Consegui aqui um canaro macho, né? Ele está disparado. E olha quem está ali já visitando ele, a fêmea, pessoal. Olha só, né? Não sei se ela já está no tempo de reprodução, né? De acasalar, mas eu consegui esse canaro aqui e eu vou estar vendo aqui se dá certo também. É a criação do canaro aqui junto com outras aves. Você, pessoal, que cria canaro com outras aves, você que cria canaro só, deixa aí nos comentários. Dá certo criar junto com outras aves em viveiro? Deixa aquele comentário e nos ajude, pessoal, a melhorar aqui a nossa criação. Pessoal, eu vou estar soltando ele agora. Vou estar soltando ele aqui. E vamos ver aqui como vai ser a reação aqui da fêmea, né? Ela já encostou aqui nele. Então, eu vou estar soltando aqui. Vamos estar vendo aqui como é que vai ser a reação da fêmea aqui, pessoal. Então, olha, pessoal. Vamos soltar aqui. Vou abrir aqui a portinha. E vamos ver aqui como é que ele vai sair. Pronto, pessoal. O foco desse vídeo de hoje, pessoal, é só o canaro. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando aqui a criação, né? Mostrando os filhotes. Ele está ali, ó. Ó. Ó aí, pessoal. Maravilha, né? Ó a fêmea aqui, pessoal. Ó. Ela já foi visitar ele ali, pessoal. Parece que ela gostou dele, pessoal. Parece que ela gostou. Vamos ver aí como é que vai ser... Como é que vai ser aí... Esse primeiro contato, né? Dela com o canaro macho. Vamos ver aí. Vamos se afastar um pouco aqui pra ele ficar mais à vontade. Ele ainda está, como é acostumado, em gaiola. Ele ainda está se adaptando, né? Está conhecendo aqui o ambiente. Vamos ver aí, pessoal. Como é que vai ser aí. Está ali. É um canaro muito bonito. Não sei, pessoal. A raça, a cor, como é que chama. Ainda vou estar pesquisando aqui sobre canaro. É, pessoal. Ele está aí, ó. Todo animado. Todo fogoso. A fêmea está... Doidinha aqui, voando de um lado para o outro. Está vendo aí, pessoal? Eu acredito que vai dar certo, pessoal. A fêmea está ali, ó. Ó. Só chamando ele. E ele está aqui, ó. Ó. Encostou. Ó. Deixa eles se conhecer aí Pra formar aí o casal, né? Se casarem Aí a gente tá cruzando e reproduzindo A gente tá cruzando e reproduzindo A gente tá cruzando e reproduzindo E é isso aí, pessoal Deixamos eles aqui à vontade E vamos ver aqui como é que eles vão Se acostumar, né? Um com o outro e assim formar o casal Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece de deixar aquele joinha E compartilhar aí E você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal Tá bom? Valeu e até a próxima Fiquem todos com Deus